Show de bola, hein pessoal? Então já temos a nossa tela principal, que é essa daqui, e também temos a nossa tela de cadastro. Depois a gente pode acrescentar mais coisas e tudo mais. Vamos criar agora a nossa tela de consulta. Veja que nós vamos ter o cadastro de clientes e consulta de clientes. Então vamos criar agora a nossa tela de consulta. Deixa eu copiar esse cara aqui e deixa eu colar isso daqui. Colei aqui e vou dar o nome de consulta, certo? Consulta. Beleza. Então nessa tela de consulta aqui, é claro, eu não vou ter cadastro aqui dentro, certo? Então eu vou tirar isso daqui, tá? Eu vou tirar isso daqui e depois a gente pode botar os caras só para consulta. Então deixa eu mudar isso daqui, tela de consulta, tela de consulta, tá ok? Consulta. Opa! Então tá aqui minha tela de consulta e também aqui eu vou ter que ter um botão voltar, né? Senão eu não vou poder, eu não vou conseguir voltar. Então já vamos botar aqui então um botão aqui chamado voltar. Botãozinho aqui, voltar. Beleza. Então, o que é que nós temos aqui? Veja que já está aqui funcionando, está aqui na tela, né? Navegando entre telas, tela principal, cadastro, consulta. Então vamos agora fazer esse trem aqui funcionar. Vocês vão rir depois de ver a facilidade que é fazer isto, tá ok? Veja pessoal que aqui, ó, quando eu inicio, ele já está citando para o main, ou seja, está citando para esse cara aqui, certo? Mas então o que eu vou fazer? Vou criar um método, ó, public, normal, Java, né? O public void, eu vou botar, como é que a gente pode dar? Chama, chama, chama cadastro. Pronto. Chama cadastro. Tá ok? Quer dizer, ou seja, chama a minha tela de cadastro. Então vamos abrir aqui já agora. Como é que eu faria para chamar a tela de cadastro? Vejam aqui, pessoal, como é que eu faço para chamar, então, a tela principal, main. Então o que eu vou fazer? Bem a mesma coisa, ou seja, set content, set content, view, certo? E aí eu vou colocar o r.layout. Tá? Ponto. E vou chamar, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho consulta, cadastro e main, ou seja, eu tenho os três. Os três estão lá no r, certo? Se tu olhar aqui, ó, o nosso r aqui, olha aqui, ó. Está tudo aqui dentro. Olha aqui, ó. Final class layout. Estão vendo que os meus layouts, eu tenho o cadastro, eu tenho o consulta e tenho o main. Veja que isso aqui, que nem eu já venho falando para vocês, é criado automaticamente, certo? Então ele faz aí o meio de campo aí entre o Java e o Android, tá ok? Entre os arquivos XML. Então, beleza, eu tenho essas três opções. Veja que o main, então, é esse cara aqui. Consulta é esse. Quando eu criei, automaticamente ele já jogou para cá, certo? Então eu quero que ele chame esse método cadastro aqui. Só deixa eu colocar aqui um ponto e vírgula, né, que está faltando, senão não vai funcionar. Deixa eu salvar isso daqui. Public void chama método cadastro. Mas, como vocês podem ver, tem um erro aqui, que é o seguinte, ó. Identificador inválido, void. Por quê? Porque veja que eu tenho um public void dentro de outro public void. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Deixa eu colocar isso daqui aqui fora. Certo? Pronto. Veja que coisa simples, né? Mas que às vezes tu, de repente, pode deixar passar despercebido. Tá ok? Agora, o que nós precisamos fazer? A gente precisa fazer com que, ao clicarmos naquele botão, nesse botão aqui, ó. Eu quero fazer com que ele chame esse chama cadastro aqui, que daí, por sua vez, vai chamar o layout de cadastro. Tá ok? Então, pessoal, da mesma forma que a gente já tem feito aí nos outros cursos, na hora de criar evento, a gente vai fazer exatamente da mesma forma. Ou seja, eu vou criar aqui um botão. E vou dar o nome de BT cadastro, certo? BT para chamar o cadastro. Pronto. Criei o meu botão aqui. Só que, claro, eu preciso estar importando lá a biblioteca lá do widget. Certo? Pronto. Pronto. Já sumiu o meu eiro aqui. Perfeito. Certo? E agora, a gente vai ter que criar... Vejo que aqui no meu main, no meu cadastro de clientes, ele tem um identificador. Que nome a gente botou? Tá? O nome do identificador dele aqui, do cliente, está botão 1. Então, vamos colocar assim, ó. BT cadastro. Certo? Mesma coisa. Botão 2 aqui. O nome de BT. Consulta. Para que depois ele possa localizar lá no Java. Certo? Ou seja, aqui no Java. Por quê? Porque eu vou ter que criar esse meu botão agora. Que, na verdade, é tudo aquilo que a gente já fez. Certo? A gente vai fazer o castzinho aqui. Button. Certo? E mandar localizar. Find. Você lembra que a gente fez isso aqui? Lá no R. Certo? Ponto. Qual que é o identificador mesmo? Se tu vier aqui no main. É ID. Tá vendo aqui, ó? ID que é a minha categorização. Então, vamos lá. Ponto ID. Ponto. Aí, eu vou ter aqui, ó. BT cadastro. Pronto. Tá aqui o meu camarada. Certo? Pronto. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora, eu tenho que usar o set onclicklistener. Você lembra que a gente fez isso aí? Então, o meu botão de cadastro, ponto, set, é on, se eu não me engano, isto, onclicklistener. E aí, new view.onclicklistener. Ou seja, é aquilo. Ó, o famoso Eirinho. Colocamos no ponto de vírgula aqui. Certo? E aqui, então, dentro desse public aqui, eu vou simplesmente chamar este... Eu vou fazer com que, ao clicar, ele chame a minha tela de cadastro. Ctrl C. Ctrl V. Certo? Só para chamar a minha tela de cadastro. A princípio, é isso aqui. Vou colocar aqui, ó. Chama a tela de cadastro ao clicar. Ao clicar. Pronto. Vamos testar isto daqui. Vamos rodar ele. Agora, vai demorar um pouquinho aqui para carregar. Aí, vai lá. Veja que depois que carregou, a coisa funfeia, né? Vamos lá. Carregue, meu filho. Carregue, carregue. Carregue. Dá quase tempo até para... Para mostrar aqui um outro aluno aqui que mandou um abraço, que queria participar dos vídeos. Meu nome é João Carlos Nascimento Leite, cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. Compramos eu e uma amiga Zenaide, onde eu trabalhava na Estação Ciência USP. Foi o curso Delphi avançado. E já vai ser ótimos aulas, melhores que já vi. Vale a pena comprar. Valeu, então, seu João Carlos de Mogi das Cruzes, São Paulo. E também a Zenaide. Um abraço para vocês. Opa, já abriu aqui, né? Ótimo. Então, vamos clicar aqui no cadastro de clientes. Pronto, meu filho. Que coisa boa, hein? Já está aqui, pessoal. Então, viram que já chamou a tela de cadastro. Já aprenderam, então, a navegar. Claro, agora tem que botar um botão voltar, vai ter que voltar para o outro. A gente vai precisar melhorar um pouquinho mais aquele código. Ficar mais legível e etc e tal. Mas vejo que já está chamando uma outra tela. Fácil, né? Então, tá. Um abraço, até mais e tchau.